Bom dia, bom dia! Já tô pronta aqui, ó. Agora eu vou treinar, depois eu tenho que ir no banco, depois eu vou visitar uma loja, depois eu tenho reunião de trabalho, então hoje tem que acordar cedo. Hoje eu vou fazer 20 minutinhos de esteira pra aquecer, depois eu vou fazer uma aula que chama Prana Bom. Nunca fiz, vou conhecer, mas só adaptar o meu corpo, que eu tô voltando agora, eu treino. Agora eu treino aqui maravilhosa, tem televisão. Olha aqui, gente, que delícia! Pronto, já acabei de treinar. Agora, gente, vou passar óleo de coco no meu cabelo, que aí durante o caminho, até eu chegar em casa, dá uma hidratada. Vou passar só nas pontas, aí chegando em casa eu lavo e seco. Nem sempre dá pra eu cozinhar, gente, então eu tenho algumas marmitinhas congeladas. Essa aqui é de frango, ricota e couve, que quebra o galho no dia da correria. Eu já tô um pouquinho atrasada, vou comer rapidinho aqui pra ir pra loja. Olha aqui o que que eu comprei pra gente comer. Eu tô com essa lindeza, que adora açaí. E a senhora gosta de açaí com o que, vó? A vó, vó. Concentradíssima, dando nem bola pra mim. Com banana e leite em pó, a senhora gosta? Eu trouxe morango e kiwi, esse você não gosta não, né? Gente, eu tô aqui pra lembrar vocês que tá rolando sorteio de iPhone aqui no feed. Quem ainda não participou, o sorteio tá simples, é um iPhone X, igualzinho a esse aqui que eu tô usando. A doutora Fernanda brilhou com a ideia de presentear vocês com um iPhone. Então, eu vou deixar o link pra vocês aqui no próximo Stories, que é só subir, que vai sair direto na minha foto do feed. Agora, leia atentamente as regras pra ninguém comentar e perder. Tchau.